Olá, boa noite. Começa agora mais um Brasil em Pauta. O trabalho é uma área essencial para qualquer economia, mostrando força e recuperação nos momentos de crise. Neste período em que o Brasil discute o abastecimento de combustíveis, profissionais como caminhoneiros e taxistas buscam alternativas para driblar os impactos no bolso. E é aí que as políticas públicas entram para auxiliar os segmentos mais vulneráveis. Para conversar um pouco com a gente sobre o apoio do poder público a trabalhadores e como os empregos interferem na economia do país, nós recebemos o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, convidado desta edição do Brasil em Pauta. Boa noite, ministro. Boa noite. Muito obrigado, senhor, por estar aqui no Brasil em Pauta conosco. Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade de estar aqui com vocês e falar um pouquinho do trabalho que nós fazemos à frente do Ministério do Trabalho e Previdência. Vamos começar, então, por esse benefício que vai ser pago agora em agosto até o final do ano aos caminhoneiros e também aos taxistas. Vamos começar pelos caminhoneiros. Como é que está sendo o processamento de dados? O governo federal já tinha esses dados para ter uma noção do universo das pessoas que vão receber as parcelas. São seis parcelas, não é isso, ministro? Exatamente. No caso dos caminhoneiros, são seis parcelas de mil reais cada uma. No caso dos taxistas, nós não temos como dizer quantas parcelas serão, mas nós resolvemos fazer o valor da parcela de mil reais também, até para poder criar uma isonomia entre o benefício do caminhoneiro e do taxista. Em relação ao caminhoneiro, ele não tem do que se preocupar. O governo, a NTT tinha uma base de dados e a emenda constitucional determina que o governo federal utilize essa base de dados como referência. Exatamente. A base de dados da NTT, dos caminhoneiros que estavam inscritos até o dia 31 de maio de 2022. Então, todos os caminhoneiros que lá estão inscritos até 31 de maio de 2022 serão contemplados com o pagamento desse benefício de mil reais por parcela, seis parcelas no total. Duas agora em agosto e quatro, setembro, outubro, novembro e dezembro. A de agosto agora vai ser uma referente a julho e a outra referente a agosto, nós vamos pagar as duas juntas no mês de agosto, agora no próximo dia 9. E qual que é o montante desses caminhoneiros que estão registrados nessa base de dados da NTT? A base, no início nós tínhamos uma base de mais ou menos 940 mil caminhoneiros, mas nós temos três modalidades na base. Nós temos os ativos, os suspensos e os que têm algum tipo de inconsistência. Então, no primeiro momento nós vamos trabalhar com os ativos e vamos fazer a depuração desses ativos para poder fazer o pagamento agora no próximo dia 9. Em relação aos taxistas, funciona de uma outra forma, não é isso? Com relação aos taxistas, funcionou de outra forma porque o governo federal não dispunha de uma base de dados, nós não conhecíamos qual era o público de taxistas do Brasil, mas nós recorremos aos 5.570 prefeitos que prontamente nos atenderam e hoje nós já temos lá mais de 300 mil taxistas cadastrados para a gente poder fazer o pagamento no próximo dia 16 e também faremos de duas parcelas, a referente a julho e a referente a agosto e também pagaremos no dia 16 essas duas parcelas, cada uma no valor de mil reais, portanto, eles receberam dois mil reais. E essa parceria com as prefeituras funcionou bem, quer dizer, os prefeitos enviaram os dados? Eu fiz contato com a Frente Nacional de Prefeitos e eles prontamente nos atenderam, aproveito em sejo para agradecer a participação deles e a participação de todos os prefeitos que me ligaram ou os prefeitos que eu liguei, que prontamente mandaram os dados dos taxistas do seu município para o Ministério do Trabalho e Previdência para que a gente possa fazer o pagamento. Agora é bom explicar que isso está ocorrendo por conta do aumento do preço dos combustíveis esse ano por uma série de fatores que envolvem a precificação dos combustíveis. O preço do barril internacional, a própria guerra da Rússia contra a Ucrânia, ou seja, uma série de fatores elevaram o preço dos combustíveis que agora estão caindo também por conta do ICMS de 18% nos Estados, mas é uma forma de ajudar também essas pessoas que dependem dos combustíveis para ter a sua renda. Essa foi a dinâmica, essa foi a ideia, ministro. Exatamente. O presidente da República não tem gestão sobre o preço do barril do petróleo, portanto ele conseguiu com os governadores fazer com que o preço do combustível baixasse. Mas o combustível qual? A gasolina e o álcool. Já o diesel a gente não teve condição de fazer, de baixar na mesma proporção que baixamos os outros tipos de combustíveis. Por isso dá a criação de um benefício para poder subsidiar ao motorista de caminhão, ao motorista autônomo de caminhão, para que ele possa ajudar no custeio do abastecimento do seu veículo. Agora eu queria dialogar um pouco com essa abertura do nosso programa, que seria essa questão da recuperação da economia e como o mercado trabalha, a geração de postos de trabalho, é um reflexo disso, demonstra isso. O senhor concorda com essa análise? Sim. O nosso governo, desde o início da pandemia, ele teve uma preocupação muito grande com a economia. Além da preocupação com a saúde do brasileiro, ele também se preocupou com a economia. Tanto é que o Brasil foi um dos países que mais rapidamente voltou a aquecer a sua economia. Quer dizer, então o mercado voltou a bombar. Quer dizer, os empregos começaram a ser gerados, as oportunidades, os empresários estão se sentindo à vontade, animados para poder investir no mercado brasileiro. Eu falo isso porque, todo tempo eu falo isso, quem cria emprego, quem cria vagas de emprego são os empresários, são os empreendedores que acreditam no mercado brasileiro. E é claro que nós, à frente do Ministério, nós tentamos desburocratizar o máximo possível, fazer com que o Estado saia das costas do empresário para que o empresário se sinta à vontade e tenha vontade de investir no nosso mercado e, consequentemente, gerar empregos como a gente tem gerado nos últimos tempos. Eu não sei se todo mundo sabe, mas do G20, o Brasil foi o país que mais empregos criou e tem a menor taxa de desemprego no momento. Só para o teu espectador ter uma ideia, o G20 é esse grupo. Grupo de países, né? Dos países mais ricos do mundo, das economias mais ricas do mundo. Exatamente. No ano passado, quantos postos de trabalho com carteira assinada? Saldo, né? No ano passado, nós criamos 2,7 milhões de novos postos de trabalho. 2,7 milhões? 2,7 milhões. Esse ano, em janeiro, nós fizemos uma projeção de 1,5 milhão. Mas no sexto mês, que foi agora junho, nós já chegamos a praticamente 1,4 milhão novos postos de trabalho. O que permite que a gente sonhe que a gente vai ultrapassar o número do ano passado. Ou seja, a gente vai ultrapassar os 2,7 milhões de 2021. E como que está analisando, né? Esses dados são do novo Cajete, que recebe esses números dos empregadores do país. E analisando a base de dados, está disseminado em todos os setores a criação de empregos no país, em carteira assinada? Em todos os setores e em todos os estados brasileiros. Não tem um estado brasileiro que não tenha aumentado o seu número de vagas de emprego. É claro que é sempre bom a gente falar que o principal segmento que abre novas vagas de emprego é o setor de serviços. O segundo, normalmente, é o comércio. E este mês de junho, eu fiquei muito feliz com a retomada do crescimento da parte da indústria. O segmento da indústria teve um aumento bastante considerável de novos empregos. Isso é bom. Isso é bom porque eleva o patamar da média salarial do brasileiro. Será que essa questão desses empregos gerados na indústria tem a ver também um pouco com essas reduções de tributos que o governo federal vem implementando? O IPI, por exemplo, o governo federal vem reduzindo há bastante tempo. Eu já vi algumas entrevistas do ministro Paulo Guedes da Economia dizendo, por exemplo, que essas reduções têm muito a ver com essa iniciativa de reindustrializar o país. Pode ser que tenha uma relação, né, ministro? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. E essa clareza da relação, essa transparência gera um ânimo para que os empresários investam no Brasil. E investir na indústria brasileira, a gente tem visto uma série de matérias, é importante, como eu falei, aumentando o número de vagas na indústria, aumenta também a exigência do nível de qualificação do brasileiro e, inevitavelmente, ele vai acabar ganhando melhor, ele vai acabar ganhando mais e tendo uma vida melhor também. Eu vi que em junho, que foi o último conjunto de dados que vocês divulgaram, junho e o acumulado no primeiro semestre, construção civil também, e ela é intensiva em mão de obra. Então, construção civil também tem gerado muitos empregos. Muitos empregos. Eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo, você acabou de falar, né, para mim, que também é de São Paulo. Antes do programa, né, a gente conversa. Antes do programa. O mercado em São Paulo está extremamente aquecido. E isso não é só em São Paulo, isso é no restante dos outros estados também, no restante do Brasil. Eu tenho ido a Porto Alegre, a Santa Catarina e o mercado imobiliário também está bastante aquecido. Perfeito. Bom, a gente vai falar também, no comecinho do segundo bloco agora, sobre a PNAD Contínua, que é a do IBGE, trabalha com outro conjunto de dados, não só com esses dados que os empregadores enviam ao Ministério do Trabalho e Previdência para a construção do Cagede, e também mostra essa recuperação dos postos de trabalho na economia, mas isso a gente fala no segundo bloco. Vamos para o rápido intervalo. Perfeito. Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos no Brasil em Pauta com o Ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta, o entrevistado ao Ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira. Bom, ministro, no primeiro bloco a gente falou do novo Cagede. Ele trabalha com uma metodologia, um conjunto de dados, que são esses dados enviados pelos empregadores ao Ministério do Trabalho e Previdência. Mas existem outras estimativas que são feitas em relação ao mercado de trabalho brasileiro, uma delas a PNAD Contínua do IBGE, que em maio mostrou que existiam 97,5 milhões de trabalhadores no mercado de trabalho com algum tipo de ocupação. Em junho, 98,3. São os recordes da série histórica iniciada em 2012. É mais um demonstrativo dessa recuperação da economia brasileira? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É, nós trabalhamos com os empregados, aqueles com carteira registrada, mas não são só os empregados que geram riquezas para o Brasil. São 35,5 mais ou menos milhões de trabalhadores com carteira assinada no Brasil, se eu não me engano. Exatamente. Mas existem toda uma outra gama de pessoas, por exemplo, que... Autônomos. Autônomos, pequenos, médios empresários... Microempresários, que não têm empregado e que fazem, que produzem divisas para o Brasil. Então, com certeza, o que você falou está corretíssimo. E se você for ver, os MEIs têm uma força também grande, né, ministro? Não tenha dúvida. Eu estive conversando com o presidente do SEBRAE há cerca de 15 dias e nós vamos fazer um trabalho com os MEIs agora impressionante. Não só com os MEIs, mas também com o contribuinte individual, que é uma figura que, via de regra, a gente acaba esquecendo, né, e que são figuras importantes, que têm um desempenho no mercado de trabalho importante, que são, muitas vezes, eles estão no mercado informal e a gente, às vezes, acaba esquecendo deles. Nós vamos fazer um trabalho no Ministério do Trabalho e Previdência para a gente poder resgatar essa figura, juntamente com a autarquia e INSS, que é espetado dentro da estrutura do Ministério do Trabalho e Previdência. Agora, tanto pegando o novo CAGED quanto a PNAD Contínua do IBGE, a gente vê que existe uma redução da renda média do trabalhador, principalmente em relação ao mês anterior, semestre anterior, ano anterior. Isso preocupa o governo federal? Sim, claro que preocupa. Por isso, o nosso interesse em a gente resgatar, para que o segmento da indústria, ele se potencialize, como eu falei anteriormente, no primeiro bloco, se você conseguir melhorar o desempenho da indústria, você vai acabar exigindo uma melhor formação para o brasileiro, para que ele seja empregado na indústria e, consequentemente, a gente ter uma elevação do valor médio do salário recebido pelo brasileiro. Agora, o senhor falou, também antes da gente começar o programa, a gente ficou fazendo um bate-papo aqui, que essa queda na renda média já é observada há um tempo. Há uns 5 anos. E com a pandemia, esse processo agudizou, é isso? Agudizou, agudizou porque várias pessoas perderam emprego e, ao retornar ao mercado de trabalho, dificilmente elas retornam com o mesmo salário. Elas acabam retornando com um salário um pouco menor. Até eles voltarem a receber o que recebiam antes da pandemia, demandam um certo tempo. Então, a gente atribui a esse período agudo da pandemia, onde muitas pessoas perderam o emprego. Mas isso pode ser revertido? Com certeza será. Principalmente aqui no Brasil, onde o brasileiro é extremamente animado, extremamente esperançoso. Eu ia fazer uma pergunta nesse sentido. Muito se questiona sobre a produtividade do trabalhador brasileiro em relação a outros trabalhadores de outros países, principalmente Estados Unidos, que é uma referência. Como é que o senhor vê essa questão? A produtividade do trabalhador brasileiro ainda é baixa? Pode aumentar? Como que ela pode aumentar? A partir do momento em que os empresários focarem na pessoa, no cidadão, com certeza a produtividade vai aumentar. A produtividade da pessoa, ela está atrelada à felicidade. Eu falo o tempo todo para as pessoas que eu trabalho e o Ministério do Trabalho e Previdência é bastante grande. Nós temos lá três autarquias, uma delas o INSS, que tem cerca de 20 mil servidores e o Ministério tem mais 9 mil servidores. Então, eu tenho lá uns 32 mil servidores que trabalham comigo. E eu sempre falo que pessoas felizes produzem mais. Então, se você focar nas pessoas, se você investir nas pessoas, der espaço para que as pessoas criem, aguçar a criatividade das pessoas, com certeza a produtividade, ela está diretamente ligada a isso. E o senhor acha que isso acontece tanto na anastia privada no Brasil quanto no serviço público? Olha, a cabeça das pessoas, tanto dos empresários como também dos trabalhadores, tem mudado bastante. Eu converso muito, sou um ministro que atendo a todos, atendo tanto a classe trabalhadora, os representantes da classe trabalhadora, os empresários, os representantes dos empresários, as pessoas que me procuram. E a cabeça tem mudado muito. As pessoas têm focado bastante em gente. E eu tenho certeza que essa relação, ela vai ficar cada vez mais próxima e a gente vai, inevitavelmente, mostrar, surpreender o mundo com a produtividade do brasileiro. Agora, o senhor dirige uma pasta que tem uma grande história no Brasil, mas é uma pasta também que passa por transformações. Não é uma pasta propriamente dita, o ministério, mas a ideia de trabalho mudou muito no final do século passado, no início desse século. Muitos autores dizem que o trabalhador, ele, hoje em dia, ele é também uma empresa, né? Ele também pode viver por projetos e tal. Não precisa ter necessariamente aquele trabalhador que entra numa empresa, fica a vida inteira na empresa, tem uma história daquela empresa. Hoje, a dinâmica é muito diferente, é muito... Como é que o senhor analisa isso? Quer dizer, o senhor está à frente de uma área em que ela se transforma constantemente, o mundo do trabalho se transforma constantemente. Não tenha dúvida, se transforma e a gente tem lutado, estudado para tentar entender essas dinâmicas. Existem outros países que já estão na nossa frente e eu brinco o tempo todo que nós, no mundo nada se cria, tudo se copia. Nós temos que trazer os modelos que deram certo fora para a gente tentar aplicar aqui no Brasil. É claro que aplicar no Brasil respeitando... A realidade brasileira. A realidade brasileira, exatamente. Mas, realmente, as pessoas hoje, elas não precisam necessariamente pertencerem a uma corporação para... A vida toda, né? Não, não precisam. Uma carreira profissional. Não, não, negativo. Você vê várias pessoas aí, a pessoa é a própria empresa. A própria empresa. Exatamente. Agora, o senhor falou dessas experiências de outros países que nós podemos aproveitar, claro, o mundo é cada vez mais conectado, isso já ocorre. E tem uma questão importante que é essa questão dos acidentes de trabalho. Esse ano, o governo federal, esse engajamento já existe junto a campanhas da Organização Internacional do Trabalho. Esse ano, de novo, o Ministério do Trabalho e Previdência se engajou nessa questão de prevenção, campanhas de prevenção contra acidentes de trabalho. Isso é fundamental, porque os acidentes de trabalho têm um custo alto para o Estado, para o INSS, retiram os trabalhadores da sociedade, da massa ativa ali, quer dizer, essa questão é nevrálgica, é fundamental. É, o acidente de trabalho, ele tem um custo alto não só para o Estado, ele tem um custo alto para as pessoas, para o ser humano, propriamente dito. Você imagina que uma pessoa que sai por um acidente de trabalho, muitas vezes, elas ficam um ano, dois anos fora do mercado. Depois que elas retornam para o mercado, acabou, o mercado para elas se fecha. Tanto é que lá na autarquia INSS, nós temos desenvolvido um trabalho em parceria com a iniciativa privada, para que a pessoa, quando tem um acidente de trabalho, que entre no benefício acidentário, no benefício por incapacidade, oriundo de um acidente de trabalho, que ele comece de imediato a fazer também a reabilitação profissional, a reabilitação física, para que em muito pouco tempo ele retorne ao mercado de trabalho. Hoje, via de regra, uma pessoa, às vezes, fica um ano, dois anos fora do mercado. Nessa nova metodologia, em parceria com a iniciativa público-privada, você fica no máximo quatro meses. Quer dizer, a pessoa está fresca, está muito legal, está preparada, já está preparada para assumir uma outra atividade na empresa e ele consegue retornar de imediato, sem grandes celeumas. Isso já está acontecendo? Já está acontecendo. Com relação ao acidente de trabalho, quer dizer, o antes do benefício... A prevenção? A prevenção. O Brasil, há cerca de uns dois, três anos, nós tínhamos, em média, 700 mil acidentes por ano. Nós, hoje, temos 400 mil. A fiscalização do Ministério do Trabalho e Previdência tem exercido uma fiscalização contínua para poder reduzir, e não só uma fiscalização, mas, como você mesmo falou, uma política de educação, de prevenção aos acidentes do trabalho. Antes da gente falar dessa interface do Ministério do Trabalho e Previdência com o INSS, eu queria abordar uma outra questão com o senhor, que é esse processo de digitalização dos processos do governo federal. federal. Isso ocorre com inúmeros serviços, são milhares de serviços que estão digitalizados. A meta é chegar, no fim desse ano, com todos os serviços prestados pelo governo federal ao cidadão digitalizados. Um que teve extremamente sucesso, é muito acessado, é a carteira de trabalho digital. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que significa isso, essa digitalização para essa prestação de serviço, para melhorar essa prestação de serviço. Primeiro, isso acabou sendo incrementado no período da pandemia. A pandemia, veja, tudo na vida tem dois lados. A gente acaba aprendendo, a gente acaba tirando algumas experiências de situações que a gente passa durante a vida. Uma delas foi a questão da digitalização, da necessidade da digitalização. Eu falo, como eu falei para você, eu tenho 30 e poucos mil servidores. Antigamente, para eu falar com esses 30 e poucos mil servidores, era possível. Hoje, com a virtualização, com a digitalização, com esses sistemas que foram criados, Teams, Zoom e outros, a gente consegue falar com o maior número de pessoas. A carteira de trabalho, antigamente, você tinha a carteira física, as pessoas tinham que ir em um ponto de atendimento, tinha o problema da mobilidade urbana, porque um dos maiores problemas hoje das cidades, principalmente das grandes cidades, é a mobilidade urbana. Até nessa situação da mobilidade urbana, a questão da digitalização contribuiu, colaborou. E a carteira de trabalho é extremamente acessada pelo brasileiro e também o meu INSS. O INSS era um órgão extremamente burocrático. Você tinha lá, nas agências, nós temos cerca de 1.700 agências em todo o Brasil, nós tínhamos um terço de cada agência ocupada por papel. Depois da digitalização, isso acabou. Nós tivemos uma economia de papel, nós tivemos uma economia de recursos financeiros, de funcionamento, de facilitação para as pessoas, porque desburocratizou, de certa forma. As pessoas hoje não têm aquela preocupação de ir pegar, tirar xerox, fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer, ficou tudo mais fácil para todo mundo, tanto para o Estado como também para a sociedade brasileira. Nessa interface do Ministério do Trabalho e Previdência e INSS, nós temos novidades em relação à perícia médica. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso. A perícia médica é... não vou dizer que foi um problema, não é? Muito pelo contrário, a perícia médica desenvolve um trabalho extremamente importante no benefício por incapacidade e não só no benefício por incapacidade, mas também na análise do PPP para a concessão do período especial na aposentadoria por tempo de contribuição. Mas nós tivemos uma paralisação dos médicos peritos. Nessa paralisação, a gente conseguiu... não, a gente ficou com um acervo represado de mais ou menos 850 mil processos. Nós tínhamos que fazer alguma coisa para poder facilitar a vida do brasileiro, para facilitar o acesso ao brasileiro a esse benefício. Por isso que nós criamos, em parceria, em conjunto com a Associação Nacional dos Médicos Peritos, na pessoa do presidente, doutor Argola, quem eu aproveito e seja para agradecer a sensibilidade dele da gente poder compor e fazer a criação do ateste médio. Então, com os atestados que o cidadão colocou no sistema do INSS, o médico à distância vai fazer a análise e vai poder dar... fazer a concessão do benefício de ir até... aquele benefício de até três meses. Acima de três meses, ele vai ter que ir para a perícia presencial. E eu queria aproveitar o ensejo também para dizer que o ateste médio, a teleperícia, eles não vieram para substituir mão de obra. Eles vieram para facilitar a vida do brasileiro. A gente tem que pensar que o Brasil é um país de extensão continental, onde a gente tem regiões, não tem médico, não tem... o aparelho do Estado é ausente e nós temos que criar alternativas para atender essa população que muitas vezes precisa do Estado brasileiro. A última novidade é a pessoa que quer fazer uma perícia, precisa fazer uma perícia, é segurado, tem surdez, levar o intérprete junto na agência. Essa é a última novidade? Esse é um ponto sensível, né? Você hoje pega aqui na esplanada dos ministérios, todos os ministérios, todos os eventos, sempre tem um intérprete de Libras e nós, no INSS, não poderíamos ficar para trás, né? Quer dizer, não no INSS, no Ministério do Trabalho e Previdência como um todo. Eu falo INSS porque lá está o maior número de atendimentos do nosso ministério. Então, lá em São Paulo, por exemplo, nós fizemos uma parceria, um acordo de cooperação com a Prefeitura de São Paulo e nas agências da Previdência estão sendo colocados um aparelho, o segurado acessa aquele aparelho e naquele aparelho, à distância, tem um intérprete de Libras que vai permitir que ele passe na perícia, que ele seja atendido por um servidor administrativo e, além disso, nós deflagramos um processo de capacitação em todo o Brasil, nas agências do Brasil, para que os nossos servidores estejam preparados para recepcionar essas pessoas que portam deficiência auditiva. Ministro, muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta, gostamos bastante da sua vinda. Eu que agradeço de coração, você é uma figura extremamente simpática. Muito obrigado, ministro. Eu que agradeço. Eu conversei com o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais. E o Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto